Olá, eu sou o Dio Amaro e na aula de hoje nós vamos aprender a usar as portas analógicas e digitais e vamos montar um semáforo como exemplo. O esquema de ligação é esse e o que você vai usar é simplesmente 6 LEDs, 2 vermelhos, 2 amarelos, 2 verdes. Eu usei um azul e na hora que eu estava montando eu não achei a minha caixinha de LED e acabei colocando o azul no lugar do verde. Você vai precisar ainda do Arduino, uma protoboard, 2 resistores de 220 e 4 resistores de 150K. O esquema de ligação é bem simples, você vai colocando os negativos todos na protoboard e já aproveita e já liga lá no GND. Depois você vai inserindo os LEDs e vai colocando um resistor em cada uma das perninhas do negativo, do catodo. E aí depois você vai ligando as perninhas do anodo lá nas portas 5, 6, 9, 11, 12, 13. Segue aí o esquema que vai dar tudo certo. Eu vou importar alguns trajes só para deixar o negócio um pouco mais divertido. Eu posso criar o primeiro. Eu vou fazer o seguinte, como não vai dar para simular os dois aqui, ao mesmo tempo os dois semáforos, eu vou criar um outro objeto aqui só para fazer uma simulação. Já, já vocês vão entender por que eu fiz isso. Muito bem. No primeiro, que está o Arduino conectado, eu preciso já fazer aquele comandinho clássico. Quando clicado, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar todos os LEDs. Então, para isso eu vou em movimento e vou pegar aqui, digital off, as portas 13, 12, 11 e as portas analógicas. Com valor zero. Depois disso, eu vou mandar ele iniciar através desse comandinho aqui, anuncie. A partir daqui, quando ele ouvir iniciar, ele vai começar a executar a rotina. Primeiramente, eu vou mudar aqui o semáforo, pegando a aparência dele. Vermelho. Se eu já clicar, já estava em vermelho. Vou pegar os trajes, pegar três trajes. Vermelho. Amarelo. E verde. Você vai precisar de um tempo entre eles. Então, controle, espere. Eu vou esperar cinco segundos. Depois, eu vou esperar dois segundos. Amarelo. Depois, eu espero mais cinco segundos. No verde. Eu vou juntar todos eles. Agora, faço sempre. E vou mandar iniciar para ver. Até aqui, bem simples, facinho. Eu vou fazer a mesma coisa para o outro semáforo. Semáforo. Vou pegar esse aqui. E vou jogar ele lá no outro. Joguei no de cá. Beleza. Só que aqui, eu vou inverter a lógica. Porque ele vai começar com verde e vai terminar com vermelho. Para quando iniciar, um está vermelho e o outro semáforo está verde. Como se fosse um cruzamento. Agora, eu vou voltar para o primeiro aqui. E vou adicionar os códigos do Arduino. Que nada mais é do que ligar e desligar os LEDs na sequência que eu preciso. Então, eu já vou ligar aqui o LED 11. Que está o meu vermelho. E vou desligar o meu verde que vai estar ligado aqui no final. Então, eu já desligo o verde. Vou ligar o verde aqui embaixo. Que está na porta 13. Vou ligar o amarelo. E desligar o vermelho. Então, aqui é 11. Liga. Desliga. Liga. Desliga. Então, aqui eu tenho 10 ON. 10 OFF. 11 OFF. 11 ON. 13 OFF. 13 ON. Está todos os três. Já ligado certinho. Aqui está na porta 12. Errei a porta aqui. 12. Isso. Agora sim. 13 e 11. 12 e 11. 12 e 13. Então, o 13 estava ligado. No próximo ciclo ele foi desligado. Ok. Eu vou ter que fazer a mesma coisa praticamente para o segundo. Então, vou duplicar isso aqui. E agora eu não vou jogar para esse objeto. Porque o Arduino meu está sendo controlado pelo primeiro objeto. Aqui, eu vou fazer o seguinte. Controle. Espere. Então, aqui. O meu está na porta 9. 2, 5, 5. Vou pegar vários desses de uma vez. Então, eu tenho um 9 ligado. E um 9 desligado. Depois eu tenho. Um 6 ligado. 6 desligado. 5 ligado. E o 5 desligado. Ligou. Desligou. Ligou o amarelo. Esperou um pouquinho. Ligou de novo. Desligou. Ligou o verde. Espera. Agora é só ajustar os valores. Eu vou colocar aqui 5 segundos. Vou fazer um intervalo diferente aqui. Vou deixar um segundo aqui. Só que eu vou aumentar aqui no de baixo para 6. E eu vou fazer isso aqui também. Porque ele vai bater o tempo certinho com o outro. Eu vou ligar a câmera e vou iniciar para mostrar como que ficou. Você vai perceber que ele está mudando igualzinho. Está na tela do computador. fazendo a mesma jogada. Vai ficar amarelo. Vai ficar amarelo. Já fica vermelho do pedestre. Se fosse o caso. Inverteu. Você pode fazer vários ajustes da forma que achar mais interessante. Um outro exemplo legal de fazer é você colocar um botão para o pedestre. E um dos semáforos, você colocar apenas o LED vermelho e verde para indicar para o pedestre que está na hora dele passar ou dele parar. Fica bem divertido também. Você já sabe como usar um push button no S4A. É só você fazer a junção dos exemplos. Caso queira, você pode montar um semáforo para ficar mais divertido. Eu acabei imprimindo dois na impressora 3D. E caso vocês queiram, deixem no comentário que eu disponibilizo o arquivo. Essa aula foi muito fácil. Espero que vocês tenham gostado. Estejam inscritos no canal para receber as notificações das próximas aulas. E até o nosso próximo experimento.